Música Todos nós nos preocupamos com o equipamento que a gente trabalha com a produção de Sorgon. Já foi no lançamento do livro e o tema que a gente trabalha com a gente trabalha com a preocupação que a gente trabalha com a produção de Sorgon. Eu sou uma dificuldade para a gente que a gente trabalha com o Sorgon. Eu sou um ano, eu estou com a gente que trabalha com o Sorgon. A gente trabalha com a gente que trabalha com o Sorgon. O equipamento. O equipamento. O equipamento. O equipamento. e o orçamento. Hoje em dia me deu uma... Surte hoje mais queiras. Hoje em dia eu sei, a minha rei deu uma botinha. Surte hoje mais queiras. Está vendo? A tua... Entidades relevantes, se não me ator e não vai, tem que perder em Palibá, todo vai e não vai, vai e não vai, vai e não vai, vai e não vai. Eu sou eu, eu vou dizer, eu vou dizer, eu sou eu, eu vou dizer, a minha rei deu uma vez, eu vou dizer que, tem que ir para tudo. Até quando é a município Lima Hanesan, Rayewa, Vikeque, Dili, Bobo Naru, Naubaukau, e que já está na sorgum, Tô nelada Rualiu no município Siracelo Seia proseso kudahela Lambertuda Silva, Emrensiano, Martins, Xiemen